E olha só, galera, mais uma moto que veio de Campina Grande para a gente reformar. Essa aqui está bem sofrida, mas a gente vai deixar ela nova. Assistam o vídeo aí até o final, que a gente vai mostrar para vocês todo o processo dessa restauração. Só um detalhe que já vou falar agora. Os cubos serão substituídos e o cliente optou por colocar dois cubos originais genuínos. Os raios já são inox, a gente vai só retirar. E os aros também estão em bom estado. Olha só, gente. A gente vai fazer o pedido do suporte, vamos colocar um suporte novo. Enfim, essa aqui é mais uma que vai sair top, top demais. Vamos lá, vamos desmontar. Eu vou dar uma aceleradinha aqui no processo da desmontagem. Qualquer novidade, eu paro e mostro para vocês. Beleza, galera? Boa dimora. É assim, esse que faz é pra cima, tá? Gente, o vídeo tava acelerado Eu dei uma paradinha aqui Pra mostrar pra vocês A situação desse local aqui Cheio de terra Com certeza entrou areia Pra o filtro de ar Eu vou retirar aqui pra vocês verem O dono dessa moto falou Que fez o motor há pouco tempo Mas isso aqui pode danificar o motor E sem falar Que eu também tô percebendo Que o escapamento tá um pouquinho molhado Não é muito Mas não tá bem sequinho Também não sei se é porque Antes tava fumaçando Mas Assim que ligou também Eu percebi Deixa eu dar uma ligadinha aqui Pra gente conferir Um pouquinho de fumaça Colocar aqui neutro Coloca isso Ela tá fumaçando um pouquinho Mas também Posso ser que o escapamento Já era sujo de óleo Ele falou que fez há pouco tempo Esse motor A gente não vai mexer nele Vamos apenas Retirar ele fora Pra jatear o meio E fazer a pintura Dessas tampas As três tampas Vou perguntar pra ele Se ele não quer colocar Um kit de parafusos novos Porque fica bem mais bonita a moto Né? Ó A moto dele tá com parafuso De um jeito Outro Do outro É Os parafusos dela Não estão mais legais Ó As porcas Ó Ó Tá muito fraco Então vou perguntar Se ele quer colocar Um kit de parafuso Para a moto dele sair Top de linha, né? E Gustavo Tem como você tirar aqui Pra gente conferir logo? Ou vai tirar logo essa alça? Ela vai ficar na elada agora Pois tira Eu vou pegar ali uma chavinha Olha aqui, pessoal O estado Dessa caixa de filtro de ar Vamos retirar aqueles parafusinhos Pra ver junto com vocês Falta um parafuso Ainda bem que não entrou Muito pouco, ó Tem uma terrinha aqui Mas eu pensei que estaria pior Graças a Deus Vamos abrir e virar o filtro de ar também Para a gente conferir O que foi que passou E para dentro Vai limpar isso aqui Tudo direitinho, ó Mas muita terra Ó Deixa eu adiar, gente Meu Deus Gustavo Esse ônibus Aqui não tem perigo Não tem perigo Não tem que entrar terra Para o motor não Olha Não tem como Mas que o filtro É uma areia muito fina E ela Enfio isso aqui E passa para Dentro do motor, né? A areia de praia Esse rapaz É de Campina Grande Agora eu não sei se É areia de praia É Pode ter sido Mas eles também tem Terreno arenoso, né? Terreno arenoso A gente vai dar uma lavada Nessa caixa do filtro de ar Tudo bem certinho Bora lá Não tem muita coisa aqui Para fazer Vários parafusos Bem enferrujados E que não são Na medida certa Um parafuso desse Bem grandão, ó E já saiu A rosca acabando Porque Está bem enferrujado Essas manetas Eu vou perguntar Ele também Se ele quer que tire Uma grande folga Por mais que a gente Coloque uma ruela aqui, ó Mas não vai ficar legal Rapidinho Desgaste a ruela também Ó, a folga aqui dentro Maneta está comida E do outro lado Bem mais ainda, ó Esse aqui é que está O tamanho da folga Então já vou perguntar Para o cliente também Porque Pelo que eu entendi, né? Das mensagens Ele quer que essa moto Fique muito boa mesmo Como se estivesse tirando da loja Então Tem várias coisas aqui Que você precisa substituir As carenagens A gente vai ver Como é que vai ser Se vai prestar para pintar Porque elas estão bem ressecadas Mas eu acredito que sim Mas vamos ver Aqui a balança Está sem oscilação Parafuso aqui Do Da mola central Do amortecedor central Está colado Aí nesse local É um rolamento De agulha Com certeza Falta de manutenção É Aconteceu de colar Acho que a gente vai colocar Um desgripante Aqui E ver se Coloca aqui nessa brechinha Do meio Se penetra alguma coisa Para aceder Outra coisa Gente Nessa moto também Ó No lugar do pino A pedaleira Colocaram Parafuso Época de política Galera É assim mesmo Aqui é toda hora Desse jeito Então Aqui colocaram Um parafuso No lugar do pino Na pedaleira Tirar aqui Para ver como é que está O estado dessa pedaleira A gente vai ver Se acha Um pino desse Dá para usar ela ainda E aqui A gente vai ver O que é que faz Isso aqui Com certeza Se nesse local Está travado Aqui também Deve estar também Mas bora lá Vou deixando vocês Sempre atualizados Aqui A gente deu Várias pancadas No amortecedor Mas vamos parar Vamos ver O que é que faz Se vai ser preciso esquentar Vamos tirar completo Aqui Tentar tirar essa balança Mas está Apertado Aqui o negócio Saiu galera Graças a Deus O eixo da balança Não estava colado Então a gente Vai colocar aqui Bastante óleo Para amolecer E amanhã A gente retira Vamos conferir Vamos conferir Também como é que está O bucho da balança Dessa moto Porque se tiver estragado A gente já Comunica para ele Tchau 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 Gente Dei uma paradinha Por aqui Amanhã Amanhã a gente vai concluir A desmontagem Dessa moto Deixei a balança Aqui de molho Para a gente conseguir Tirar esse Amortecedor O escapamento Eu acho que eu vou levar Para o jato de areia Porque está com a crosta Muito grossa E Vai retirar tudo Vou testar Vou dar no cantinho E ver Se eu ver que não dá certo A gente vai para a lixa mesmo Mas eu acho que a lixa Não tira 100% Principalmente Dessa curva aqui Gente Olha só o cascão Que está aqui Ó Ó Vendo? Esses parafusinhos Também eu coloquei De molho Porque não estão saindo Estão enferrujados O pé Dele Eu percebi Que é um pouco Empenado E está quebrado Aqui embaixo Mata cachorro A gente vai descartar Lixo Esses parafusos Também coloquei De molho Aqui Para sair A gente vai substituir Também os parafusos Muito feio Deixa eu ver O que mais O porta corrente Eu comecei a retirar Aqui a graxa De dentro Estava começando a limpar Só que eu percebi Que ele é trincado Aqui Então Acho que a gente Vai colocar um novo O espelho do cubo É bom A alça Muito boa A gente vai Só na lixa Deixar ela bem lisinha As pedaleiras Aqui Tem uma Que vai ser Para dar uma cheia Porque está com a folga E é isso Amanhã eu volto Com a desmontagem E explico mais alguns detalhes Para vocês Bom dia Galerinha Vamos terminar Vamos terminar de desmontar Ontem à noite Kleber E Vinícius E Edmilson Vieram dar uma ajudinha Dar uma adiantada Eles já retiraram O motor fora Está aqui A gente vai fazer uma limpeza Nele Levar para o jato Ó O cliente falou Que esse motor Ele tem feito Há pouco tempo O mecânico Deixou bastante Cola para fora E também E também Um suadeizinho Ó A gente está suando Aqui Vou mostrar no vídeo Para ele ver também Suadeizinho Aqui Mas a gente vai trocar Essa guarnição Daqui Vamos olhar Se é só Ele da corrente Ou se esse retentor Está vazando Acho que Vamos colocar Um retentor Desse novo Esse da marcha Porque como o jato Pega Aqui Não deixa de Atingir eles E Gente Kleber Ontem à noite Conseguiu retirar O amortecedor Deu um esquente Com fogo E conseguiu retirar Não peguei Porque ontem à noite Eu subi Para a retação Dos meninos E ficava muito cansada Não deu para mim Descer para filmar Mas aqui A gente vai substituir Esses reparos Do amortecedor Ontem também Os meninos Já deram Uma lixada boa Nesse Escapamento Nessa curva Estava bem Sofrido Ficou um restinho Aqui Mas a gente Vai tirar Na lixa Porque a escova Não alcançou Esses parafusos Também Estavam travados De meio soldor Outro parafuso Em cima Para conseguir retirar E é isso Agora vamos desmontar Ali as rodas Gustavo já está Retirando ali Porque a gente Vai tirar os raios Raios por raios Por conta que Os raios dele É inox E ele quer aproveitar Os raios estão Em perfeito estágio Só as cabeças Estão descascando Mas aí Eu acredito Que destruiu um pacote De raios Desses dois Por conta das cabeças Infelizmente Os raios Eles Todos eles Acontecem isso Com o tempo O raios Fica em perfeito E está Mas a cabeça descascando Não sei o porquê Porque no pacote Do base Eu não sei se esse Que ele comprou É base Mas os que eu vendo É base Vem dizendo Raios e nips Acho que é nips A gente chama aqui De cabeça do raio Mas na verdade A gente chama nips São É Inox Vem dizendo assim Que é o O kit todo é inox Mas Já aconteceu De eu ver O base Com o tempo Fazer isso aqui E é isso A sofona A gente vai tirar Para lavar Não está atorada Apesar que Tem uma sofona Linda Viu Que agora é da Da Brói 160 2022 Para cá Ela é fininha Não fica esse Bicho largo aqui Mas a gente vai tirar Isso aí E aproveitar ela E é isso Bora lá Comecei a retirar Aqui Essas fitas Acho que é Fita isolante E caiu um raio Gente Olha aqui Caiu um raio Vamos ter que colocar Um raio Desintado mesmo Porque raio cromado Não tem Para vender Por unidade Pronto pessoal Retirei aqui O cubo Coloquei Desgripante Aqui Porque estava Bem Onde está Vou pegar Uma marretinha De borracha E bater Para descolar Estão colados Aqui os raios Nesse local Aqui E a moto Já está Completamente Desmontada Gente Olha isso Aqui Que fizeram Nessa Bróis Acredito Que fizeram Essa solda Aqui Por conta Que a rabeta Fica batendo Gustavo Está retirando Ali o pneu Dianteiro Para a gente Retirar Os raios Vou lavar Aqui Essas Cabecinhas E lavar Os raios Também É isso No Então Sao Para a gente Vamos preencher agora aqui Essa peça de chassi Que segura a pedaleira Tá bem comida, bem desgastada A gente vai preencher ela Isso aqui como eu já falei A gente vai manter né O cliente colocou já pra ter um reforço Eu acredito que essa moto é da luta Então a gente vai manter E vamos olhar bem direitinho Se esse chassi tem Alguma trinca Já pra gente deixar no jeito Temos uma deitadinha aqui nesse cavalete lateral Gente Ele tá um pouquinho empenado A gente vai desempenar E também colocamos um reforço aqui embaixo Porque a chapinha já tinha desgastado Gente eu já pedi pros meninos aqui também desmancharem o amortecedor Pra gente fazer a pintura né Da mola e dessas peças aqui Mas a gente já identificou que ele tem vazamento Tem vazamento A gente vai mostrar pro cliente Se ele quiser manter Se ele quiser recondicionar A gente recondiciona Se não A gente vai colocar apenas Esse batedor aqui Porque como desmanchou Não tem como colocar ele de volta Mas eu vou entrar em contato Começamos aqui na limpeza desse chassi E pelo visto que ele foi todo pintado Talvez com tinta spray E vai dar bastante trabalho Pra gente retirar essa tinta Só o grudo aqui ó Enquanto o bucho tá limpando aqui o chassi Eu tô jateando umas peças ali Que eu tentei tirar na bucha e na lixa Não saiu Então eu tô jateando E aqui estão as peças lixadas pessoal Ontem eu não filmei o processo desse lixamento Porque eu tive que ir pra Catolé Terminar a restauração lá de uma moto Que tava montando E eu fui fazer o vídeo Deixei o Gustavo lixando E hoje eu cheguei Engatei Nem me toquei de vídeo Nem me lembrei que vídeo existia Fui pro jato de areia Jateei espelho do cu Trazeri a dianteira A miudeza Escapamento também eu jateei Porque tem uma crosta grossa Amarela Quando eu passei aqui na escova do ar Cobriu tudo de fumaça De poeira Então eu levei pro jato E o Gustavo listou bastante coisa Aqui eu passei no jato de areia Eu vou Esses eixos Eu não vou fazer a pintura dessa vez Eu vou aplicar um verniz Transparente Por cima dessa cor Só pra ver como é que vai ficar Vamos ver Porque pintura gente Quando a gente já vai montar Já começa marcando Então não fica legal E é isso Essa peça aqui também Tava com uma crosta Muito grande Muito grande De lama Eu levei pro jato Nessas brechinhas aqui E O motor está aqui Retirei uma parte aqui Do óleo Da graxa Vou dar uma lavada nele E jatear E o Gustavo está ali Pegado no chassi O chassi aqui Está dando bastante trabalho Como eu falei Ele tem Uma tinta spray Em todo o quadro E olha só Se não tirar aqui Bem direitinho Gente Fica uma feura E o pé lateral Que eu estava filmando Ednil esteve aqui Pra catolé Não deu pra dar o acabamento Aqui ó Mas Vou pedir pra deixar Dar um acabamento feito E se não ficar bom Eu ofereço Pro nosso cliente Comprar uma Então é isso A gente tenta o máximo Pra recuperar A peça do cliente Quando não presta A gente tem que dizer E é isso Bora lá Vamos cuidar gente Gente Resolvi aparecer aqui No vídeo Pra falar um pouquinho Com vocês Vou mostrar um produto Onde eu vou fazer A limpeza Desse pneu dianteiro Pra quando os meninos Forem untar Já está limpinho Não precisar De molhar ar O traseiro Eu não vou limpar Porque o cliente Vai enviar um De Campina Grande Pra cá Pra gente Já colocar na moto Ele juntamente Com a tração Inclusive eu limpei Até a coroa A corrente da moto dele Porque eu pensei Que ele não ia enviar E a gente não ia fazer O vídeo Com a corrente Producida Então gente Quero dizer pra vocês Que tem dúvidas Sobre O processo de lixamento Foram três dias Eu e Gustavo E teve um dia Que tem que me ajudar Fora o Murilo Também Que eu peço pra ele Vem cá Murilo Eu pedi pra ele também Pega ali Junta aquela ferramenta Traga essa peça Pra mim Chegar Então aqui a família Toda trabalhando Não é fácil Não é nada fácil Mas é isso aí Temos que trabalhar mesmo A gente tem que Encontrar a dificuldade De encontrar mecânico Chinleio é o nosso mecânico Chefe aqui da Apoio de Capulano De Brejo dos Santos E ele tá com a esposa dele Doente Então ele não está vivo A gente tá pra Pra começar Com um rapaz Que é daqui da nossa cidade Do sítio Mas atualmente Ele tá morando em São Paulo Trabalhando lá de Mercânio Só que a gente Foi em contato com ele Ficando sabendo Que ele tava com vontade de voltar E tudo indica Que ele vai voltar Aí vai ser muito bom pra gente Porque vai ajudar bastante E tá aqui As peças todas linchadas A gente vai aplicar O ar spray Nessas peças aqui Que tem ferrugem Nesse caso de lixo Ficou ferrugem Vou aplicar também Dessa vez Vou aplicar também Nesses espelhos do corpo Eu não aplicava Em peças de alumínio Mas eu ouvi um rapaz Falando que disse Que é muito bom também Algum caminho Que precisar passar massa Eu já vou pedir Para o chato passar massa Inclusive o quadro Tem um local lá Que vai ser preciso Os telescópios Aparentemente não Mas eu vou dar uma olhada E aí gente? É isso aí Então já fica mais Só gratidão Bora lá Vou aplicar o produtinho Aqui pra vocês verem E uma dica Pra quem Lava a sua própria moto Em casa Esse produto Vai te ajudar Bastante Bora lá E o produto É esse aqui Gente É o Delec Ele é Limbador Para pneus E borracha Gente Vocês não tem ideia Quanto ele Forma a sua vida Vou passar o celular Aqui mais pra próxima Pra vocês verem O produto agente Vou aplicar aqui Com ele sujo Mesmo Escavão Aqui na mesma Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Não precisa nem espargar Olha isso aqui Eu vou aplicar nele todinho E vou fazer a estragação O bom é usar a luva Mas Vou desse jeito Minha gente Tô cansada Já dei umas 10 Viagens ali dentro Pronto Só com um pincelzinho O produto Vai buscar aquela sujeira E escorre na hora Muito bom esse produto Então Eu super recomendo Eu super recomendo O Delec Principalmente você que trabalha Com lavagem de moto De carro Use esse produto aqui Que vai facilitar demais O seu serviço Beleza galera? O que é isso? Tchau, tchau. Hoje, separamos as peças para a gente aplicar esse produto aqui, né, que é o wash time. Dessa vez eu vou aplicar também os copos de telescópios e vou aplicar também os espelhos do fogo. Olha só, tanto de miudez, ó. A gente já passou um desenho engraxante e agora é só aplicar para amanhã a gente fazer a pintura. Pronto, galerinha, por hoje só. Quase no horário aqui da gente fechar. Vamos só dar uma organizadinha para fechar aqui. Aplicamos o wash time nas peças e amanhã a gente vem com a pintura. O chassi a gente não aplicou por conta que amanhã ainda vai precisar fazer algumas coisas nele. A gente passou o dia hoje nele lixando, mas ele ainda tem uns locais que precisam ser mais bem lixados. E também tem uma peça que vai serrar e soldar de novo, porque a gente não conseguiu desentortar. Então a gente vai serrar e vamos fazer uma solda bem top na pedaleira e fazer o furo também. E as demais peças estão ali em cima. Amanhã que a gente vai aplicar a base dos plásticos. Não vai dar tempo hoje, mas se a base do plástico é rapidinho, seca, a gente pode já aplicar a pintura. Não precisa demorar tanto tempo, não. E é isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser. E aí, minha galerinha? Essa aí foi a parte 1, gente, do vídeo dessa restauração. Não vai ter como a gente colocar em um único vídeo, porque senão vai dar 60 minutos de vídeo. Fica muito puxado para vocês assistirem até o final. Então eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. E não se preocupe que rapidinho vai sair a parte 2. A gente já está carregando as peças aqui na nossa caminhonete para a gente começar na montagem dessa moto. Então é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que você aí deixe bastante comentário. Curta o nosso vídeo para estar nos ajudando aí no engajamento. Tá ali, Edmilson. Tá se escondendo, né, Edmilson? Dê um tchauzinho aqui para a galera. Olha aí, gente. O melhor mecânico do Brasil. E tá aqui o motorista Junius Clebson, também mecânico. Administrador. Enfim, mil e uma função. É ele que tem, viu? E é isso. Cheiro no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.